Fala pessoal, aqui é o Mizo, mais uma vez com vocês no canal MizoGames, e hoje eu tô com outro gameplay aqui do Guild Wars. A gente tá fazendo um gameplay com o personagem Mizo Bunanza, né? E essa daqui é uma continuação, eu ainda tô pensando num jeito de como gravar melhor esse jogo, o gameplay que vocês vão ver agora nesse vídeo de hoje aqui, é um gameplay que eu fiz com a minha namorada, ela tá começando a jogar, e é uma informação que eu queria trazer pra vocês também, eu mesmo não sabia, o Guild Wars 2 agora ele tá gratuito, você consegue jogar ele de forma free to play completamente, você não precisa comprar a chave do primeiro Guild Wars 2, né? Então, se você quiser, você pode comprar a expansão, e daí você já ganha o primeiro jogo também, né? O Guild Wars 2 original, mas você pode baixar ele também de forma gratuita e jogar numa conta free to play, que tem algumas restrições, restrições, mas que no geral dá pra você aproveitar bem o jogo, as restrições não são como na maioria dos MMOs, então eu sugiro bastante pra você, se você tem interesse em MMO, você gosta de MMO, então baixe esse jogo, que ele é muito bacana, e é isso aí. Eu vou deixar vocês com o gameplay, o som do meu microfone ficou um pouco estranho, então eu tentei dar uma mexida no áudio dele, não ficou tão bom, acho que os próximos dois vídeos também vão ficar com essa mesma qualidade, porque eu gravei de uma vez só, né? Mas eu espero que com o tempo eu vá pegando a mãe aí de como fazer melhor a gameplay desse MMO, porque eu quero trazer pra vocês uma saga meio que completinha aqui, fazendo um level up do personagem, né? E agora a minha namorada tá junto comigo na saga também. É isso aí, galera, depois eu falo mais no próximo vídeo, eu comento mais algumas coisas, e é isso aí. Muito obrigado por assistir, e fiquem com o vídeo. Valeu! Agora eu quero te mostrar um outro negócio que eu acho animal nesse jogo também, ó, vem aqui. Deixa eu ver a skill, não. Ah, ela solta uma fênix, né? É. Essa fênix, em quem ela bater, ela não quer ela voltar o quanto ela deu de dano, você ganha em vida, é um negócio assim, tem que parar a vida. Então, eu vou te ensinar um negócio aqui, ó, tá vendo em cima daquela negócio de madeira que a gente tá olhando pra frente ali, tem um carinha com o urso, né? Hã? Onde? Aqui, ó, bem em cima, aqui, ó. A gente vai até lá. Tem um negócio, se você apertar M aí no mapa, você vai ver que tem um triângulo vermelho ali em cima. A gente vai nesse triângulo. É, então, essa parte aqui é uma das que você tem que... é um trick pra você chegar lá. É meio que uns puzzles de cenário, assim, meio... meio Mario 3D, sei lá. Cheguei. Tá, a gente vai pular ali. Ui. Beleza, agora a gente tem que ir lá do outro lado, onde tá aquela menina. Tem um pergaminho voando ali pra você? Ah, tem. Então, no meu mapa marca isso como um triângulo vermelho. No meu mapa não tem nada. Agora você vem aqui e aperta F, pra você ver que da hora. Tá, 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 tá. Aqui é só ficar mostrando a vista. É. Tipo, é... Uns pontos que você ganha um XPzinho por se fazer. E normalmente ele dá uma visão ampla do cenário. Meu, muito da hora isso daí. O nome é... View é de vista. É vista, né? É, o que que... No mapa tem uma coisa que tá brilhando. No mapa... Sabe, ó... Tem o Seymour Fields, certo? Certo. Aí, um pouquinho mais pra cima, na esquerda, tem uma bolinha e parece que tem uma pessoa lá dentro, sabe? Parece uma raposa enroladinha. Pra mim, parece uma pessoa dentro de um mural. Ah, parece uma pessoa caindo mesmo, verdade. Pera, o que que é aquilo? Não sei. Não tinha isso quando eu jogava. Vamos lá descobrir. E aí, tá piscando. Vamos lá. Ai, que vontade de pular, já. É, não sei se a gente morre nesse level, não lembro. Mas fácil escorregando nos lugares que não estão. Eu gostei mais do carjado. É, as armas aqui é gosto pessoal. E vai ter um level, acho que é level 20 ou 30, mais ou menos. A gente vai conseguir andar com duas armas. Aí você troca elas rapidinho. Entendeu? Não precisa equipar. Você dá um swap de arma, assim. É bem, fica bem versátil o jogo. Ah, na dano aqui, da hora. Da hora, né? E detalhe, muda a arma dentro da água. Cada classe tem uma arma. Mudar a arma? É, a gente é noob, a gente não tem arma. Mas, por favor, a gente vai ganhar. Engraçado que a hora que você sai da água, a tela fica molhada. É, nossa, é muito bem feitinho, cara. Esse jogo é da hora. Bom, aqui a plantação de maçã do cara está sendo invadida por aranhas. Tem que ajudar o cara. Ah, pegamos uma skill 9, hein? É, o meu foi a Fenix. Não vi a minha ainda. Statue Short. Ah, ele dá blinding e confusing. Confusing em 3 segundos, blind em 3 segundos. Boa, é isso. Aí sim. Cara, ele dá um chute na água pra cair a aranha. Pode cair a aranha ou pode cair a maçã, né? A gente tem que colher umas maçãs pro cara também. Caraca. Aí, já pegou a maçã. Esse dente gigante de dragão caindo é muito louco. E outra coisa também que esse jogo impressiona os efeitos, cara. Oh, isso aí é fogo de verdade. Olha isso. Tipo, eu gosto muito de jogar de Fire Mage no jogo, mas o efeito desse jogo aqui, pra fogo, não dá pra comparação. É legal que a Fenix é em área, né? É, é em área. E se eu não me engano, conforme você for o pan de level, ela vai ficando maior. Tipo, tem uma hora que você solta uma Fenix gigante, parece maior que a do Kael lá. Toma um tiro de veneno aí. Vamos bater veneno com veneno. Olha isso, as manias de fogo, é muito lindas. Eu quero ver que é água. Você vai achar da hora também, são bem feitas. Tem bastante coisa relacionada com o gelo, com o atunimento de água. É, o Kikong. É, bastante coisa de congelar. O de ar é bastante coisa de vento e raio. Aqui é uma ceba. É uma coisa, já vai meio que treinando esses dodges que, nesse jogo, ele praticamente não tem tanque. É meio que cada um por si. Mesmo as classes que são mais tancona, ele não tem aquele negócio de puxar água, quem sabe. Tá, terminou aqui. Aham. Terminou bem. O coração. Não terminou só. Não, agora terminou. Fica muito difícil. Ah, que é pra dar a massa pra ele. É, só que ele já terminou, né. Here's my apple. Pega aí. Ó, tem uma coisa que você faz assim. Você clica com o botão direito em um item na sua bag sua e coloca Deposite Material. Hum, e aí tem. Você viu que ele sumiu? É. É, ele vai pro seu bank. Então, tudo que for craft, tem gente que fazia com tudo isso aí, qualquer. Ah, aqui ó. Clica na linha do seu inventário. Fica perto do X ali. E pode ser a morte. É, isso. Pronto, foi tudo pro banco. Só quando você for mexer com o negócio que você vai usar, entendeu? Ah, legal. Eu tô com o rifle já aqui, não tinha ligado. Nossa. Agora eu limpei tudo aqui. É, fica... Meu, que mão não roda isso aí, fala sério. Nossa, esse aqui. Vem aqui, ó. Tem um quadradinho aqui. É o que a gente mais passa mal lá no Tera, bem dizer. Foi uma solução simples. Você não precisa ficar jogando fora, nem ficar tentando achar banco. Tem um quadradinho. É. Olha o teu Pinterest. Agora que apareceu pra mim Contribution Live. Ah, tem aqui um teleporte também, ó. Vamos pegar ele. Ah, é pra gente... Essa coisinha é só pra ensinar o Dodge, é isso? Pelo jeito é. É, é só isso aí. Ferrou o Dodge? Mas ele tem que apertar pra frente, daí? Ah, eu prefiro dar o Dodge com dois pouquinho pra frente, em vez de apertar V, igual eu tô falando. Ah, ele tem que dar essa opção, na verdade. Hum... Esses quadradinhos, que são os Points of Interest, eles servem pra mostrar que tem alguma coisa que acontece aqui. Às vezes é evento, às vezes é esses corações, mas às vezes é evento mesmo. Vamos lá, a gente tem que... Vamos lá, a gente tem que... Vamos lá, a gente tem que... Vamos lá, a gente tem que ir procurar por essas... Esses Moas aí. Aqui. Os perdidos. Fecha uma lula e vai lá funcionando aí. Ah não, só soltei um Rabb. Que dó. Tava no meu Trabuco aí Pega fogo Fogo e tiro aí Será que esse lugar tem alguma coisa? Queremos uma caverninha só, tem mais bandido aí Acho que vai ter uma Já descobriu um lugar aqui Acho que aqui tem bastante bandit Pra ajudar nessa quest Dá pra pegar os stolen seeds Aqui ó Cementes pumbadas Aqui E doce Aqui é terminado Falta mais um pouquinho Vamos montar o final aqui pra ver Tem noção Uhum Tem noção E terminou também Ela tem dois triângulos lá no fundo Triângulos tem Ah tem um Vamos lá Eu acho que pra mim Eu acho que pra mim a primeira vez não apareceu Ah nem vai ou menos Tem um boss Tem um boss lá debaixo Tem Morou Será que a gente ganha? Ah dá É Não vai tão confiar aqui não Se eu não tenho um copo aqui Não vai ficar um copinho Dá Dá Olha que dá Conheço Mas é tudo né Hum Opa Vamos chegar pra ele lá Eita Ah tá Esse negócio tá Opa Pôs na cabeça Um Boa Caraca Não de ser tonco Pera aí Vamos ver o vista aqui antes de ir no boss Melhor Já garante Olha que animal Achei legal porque é tipo um jeito dos desenvolvedores Falei, meu, olha o trampinho inteiro pra fazer esse cenário Olha tudo que tem Olha tudo que tem, com calma, preciso Tem um corpo ali que eu não peguei Bom, vamos tentar então, vou puxar ele Tá Você está morto Pagamei Pagamei Galana, eu mechei meu filho Da, mechei Boa Boa A ulti Grêmio na boca Tá preso Tem gente vindo Ainda bem Deixa que é o tanto Nossa, que louco, eu tomei desse char Nossa Mas o tempo que eu não jogava eu não lembrava que eles eram tão grandes assim Que legal Ah, tem um mercador aqui Nossa Chegou um monte de gente Pois é Tchau 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 Tchau